Fala galera do Dube na Box, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Barak e galera estamos de volta no Durango para um vídeo especial de Natal Então eu já queria desejar a vocês que estão vendo esse vídeo um feliz Natal, boas festas e um próspero ano novo guys pra nós Esse ano graças a Deus o canal está indo muito bem depois do nosso retorno Para o pessoal que está chegando sejam muito bem-vindos galera, estou muito feliz mesmo com a repercussão dos meus vídeos de Durango A gente teve aí e um dia galera 129 inscritos, muito obrigado a vocês que você faz parte desses 129 inscritos E galera para comemorar o Natal a gente então aqui vai começar fazendo o seguinte Hoje teve uma atualização e nessa atualização de hoje apareceu 3 itens Snowman, Magic Christmas Tree e Small Christmas Tree Essas duas elas são iguais e só mudam o tamanho Então galera eu vou tentar construir a Magic Christmas Tree e o Snowman Eu coloquei eles no chão galera e já vou dar uma dica para vocês Quando você coloca o item no chão e vai craftar, aqui em cima mostra o que você precisa mais ou menos Então algumas coisas dá para a gente já saber o que é, eu não estou nem conseguindo falar Leafs ou folhas, Fiber Fibras que você pega nos mapas level mais alto ou pode ser Flex também Plant Stalks que são aquelas Stalks ali embaixo Esse firme aqui galera é madeira, Wood, beleza? Aqui em cima ali ó, já vendo que os outros aqui não mostram? Porque esse aqui já é o nome do item Quando não for aqui em cima vai mostrar Então galera, Reed aqui ó Reed não, desculpa Confere os Logs é Wood, tá galera? Beleza, continuando Bolt, Wood também, Stick, beleza? O próximo, a Christmas Star e a Festive Ribbon Esses três itens, a Christmas Star, o Festive Ribbon e tem mais um, espera só um momento Decorativo e ornamento A gente vai procurar, creio eu que esteja na Ilha de Gelo Vamos atrás disso depois que eu mostrar os itens necessários para o Snowman boneco de neve Snowman é, Snowman Red, Snowman Base, Snowman Tours e Gravelho, tá? Vamos atrás desses itens galera Assim que eu achar, a gente volta para mostrar para vocês Olha como eu estou bonitinho, olha como eu estou bonitinho E eu vou fazer um vídeo galera, mostrando como configurar o Nox com certinho para ele funcionar Tudo beleza, para você dar azul, tirar azul e jogar pelo seu teclado Já voltamos Então galera, estamos aqui na Ilha Level 23 E galera, achamos uma parte aqui dos itens de fazer a árvore Olha só, esse item aqui ó Não só esse, como vários tá galera Como por exemplo, esse e esse Então assim galera, tem que ficar procurando nessas caixas de presente para poder achar, beleza? Vou continuar na busca, assim que eu achar a gente volta Estou explorando o mapa aqui, já andei para caramba, olha só Isso aqui tudo é pegando coisa Eu já arrumei a parte do meio do boneco de neve, são três partes E agora eu tenho que arrumar o restante da árvore de Natal Mas estamos seguindo firme aqui galera, vamos seguir aqui que uma hora a gente consegue Vamos lá, tchau, bom Então galera, voltamos aqui na base Eu mudei a árvore de Natal para esse local, o que eu achei que ia ficar melhor na base E galera, eu achei uma, eu não sei o nome, uma bolinha de árvore de Natal, eu não sei o nome disso Eu achei também aqui, eu só estou começando a colocar as coisas Eu achei a estrela também, as caixas E eu achei o festivo e ribbons aqui, mais dois Então está faltando três E está faltando mais um pouco de enfeite da árvore Mas é simplesmente isso galera, você vem e coloca E depois você vai adicionando o resto das coisas Eu vou chamar a Gilt para ajudar a gente E agora galera, eu achei outra coisa massa também A galera está toda vestida aqui de Natal Cadê meu, meu boneco de Natal? Eu coloquei, eu acho que eu troquei de lugar Vamos ver O boneco de Natal não está demais galera Deixa eu ver onde que eu vou colocar um novo aqui então Vamos colocar um novo galera Porque eu achei uma, eu achei uma parte do boneco de Natal também Eu achei a cabeça, eu achei a cabeça dele Deixa eu ver, será que fica legal? Vamos ver, deixa eu colocar aqui mesmo Aqui Vou colocar aqui galera Vou colocar aqui o boneco de Natal Deixa eu cavar o buraquinho E do boneco de Natal galera, falta só uma parte Já achei a cabeça, achei o tosse também tá? E aqui o graveto é muito fácil de a gente conseguir pegar Então beleza galera, estamos terminando aqui o boneco Assim que eu terminar, eu volto É rapidinho, não sai daí hein Então galera, voltamos aqui para finalizar O nosso boneco de Natal Nós conseguimos, a galera do clã tá louca na neve aí Todo mundo dançando loucamente Deixa eu construir agora aqui galera O nosso Snowman Boneco da neve do Natalis Bora finalizar aqui E vamos ver como é que vai ficar Vamos ver, olha só Tô finalizando Vamos lá Aê Aí galera Uhul Muito bom galera Agora só falta a gente terminar de fazer ali a árvore de Natal Eu vou chamar o bonde aqui Porque o bonde aqui é pesado O clã aqui graças a Deus tá grande pra caramba A gente vai tentar finalizar a árvore galera É rapidão A gente já volta, é rapidinho Então galera, voltamos aqui agora Para a segunda parte do vídeo galera Nós vamos construir a árvore de Natal Então mandar um salve pra galera do clã Aqui ó Deu o Ane, Zufo, Pedro, Genrique, Minomato Que é a Liza Burn E o Lauks BR Deu o Drought a Camis também E nós vamos finalizar aqui agora a árvore de Natal Vamos clicar nela aqui Dá o build Vamos ver como é que fica galera Deu um trabalhão pra gente conseguir pegar os itens necessários Eu acho que demora 5 minutos Mas eu vou usar as moedas pra poder pular o load Isso mesmo Vamos pular o load da árvore aqui E vamos ver como é que fica Aí está a nossa árvore Ó, ela pisca caramba Então tá aí a nossa árvore de Natal galera Olha que top Fizemos a árvore de Natal Fizemos também o bonequinho A galera tá toda já no espírito natalino Então se você gostou Deixe seu like, seu favorito Não esquece de se inscrever no canal Para mais vídeos como esse Um abraço Até o próximo vídeo Fui Todo mundo dançando Todo mundo dançando Bora